É isso que sensacional, vamos supor que eu perdi a direção, estou virando ele, olha o que acontece, ele começa a virar automaticamente, lembra daquilo que eu falo para vocês, que quando a gente não tem aceleração, não adianta virar que ele não corresponde, ele tem um sistema de segurança que ele faz isso sozinho, quando você está acelerando e deixa de acelerar e começa a virar ele, como se tivesse perdido o controle, não sabendo o que fazer, ele vira sozinho para o sistema, para o sentido contrário, então está aí uma ótima dica de questão de segurança. E é o seguinte, eu vou agora fazer aqui as minhas considerações finais, primeiramente falar para vocês o seguinte, o centro de gravidade dele, o peso maior do motor na bateria, ele fica abaixo aqui da linha d'água, minha mão vai para lá e para cá eu fico confuso, ele fica abaixo da linha d'água, então é assim, a estabilidade dele é sensacional, tempo de resposta incrível e assim, não tem defeito, o único defeito é que ele não é meu, o resto, ele está simplesmente perfeito. E aí vocês me perguntaram qual que é o tempo de autonomia dele, a autonomia dele é de duas horas a duas horas e meia, e aí para quem fala assim, ah, mas é muito pouco, lembra que a tua categoria de habilitação é a motonauta e o seu equipamento é uma mota 4.